Eu teria tanta coisa pra dizer, mas não me conformar Me desvirra pior Gosto demais de você Gosto demais de você Imperador Eu não quero mais nada Vem comigo, vamos lá, rapaziada Imperador Eu não quero mais nada Vem comigo, vamos lá, rapaziada Nego Vinícius Machado Miki 1 da Vermelho e Branco Cara, é o seguinte, explica pra gente aí Como é que foi a tua trajetória Como é que foi a primeira vez, o primeiro contato Te quero lá no Imperador, o que tu sentiu? Como é que é? Se há palavras pra descrever essa emoção De ser o microfone número 1 Da escola mais popular De Porto Cara, Tom, minha vida mudou radicalmente Eu estava descendo da minha casa Em direção ao Cisbrasil Eu moro no Cristo Redentor Morava no Cristo Redentor E aí me toca o telefone E daí foi aquela voz Alô Nossa, presidente Alô, sabe quem é que está falando? Eu digo, não, cara Aqui é o presidente Amorim Eu digo, me deu um troço, quase enfartei E nisso Eu já tinha mais ou menos conversado Com a Raquel Que sempre me apoiou Juntamente com o brinco Na ida pra Imperadores Que a minha vontade era um dia Estar na Imperadores Eu cheguei lá Criticado Em 2009 Todo mundo batendo, batendo, batendo Eu consegui ser campeão do Carnaval E aí já vai fazer seis anos Que eu estou na Imperadores do Samba Se eu for efetivado pra 2015, 2016 Eu já fiz essa pesquisa Eu vou ser o intérprete que mais cantou Consecutivamente na escola Tipo, o Medina cantou muitos anos na escola Mas cantou três, voltou Cantou seis Voltou, saiu, voltou Então, ninguém conseguiu passar dos seis anos Consecutivos E se eu ficar em 2015 Eu vou ficar Não, me tira que eu quero ficar E aí você é o cantor Que mais cantou na escola E na hora ali da Faixa Amarela Quando toca a sirene Tu olha pra Porto Seco Toda, arquibancada lotada A escola toda atrás E aí, o que que rola? Cara, tremer a perna A voz É uma emoção muito grande Não tem explicação Porque a gente cantar Na escola que gosta E cantar pras pessoas que a gente gosta É uma emoção Sem tamanho Eu queria agradecer desde já Ao Tom, nosso amigo que está aqui Faz três anos com a gente Todo o pessoal que está aqui O mano, o irmão O mestre, o Moura Os amigos estão chegando agora também Mas já fazem parte da família E esse ano a gente deu uma inovada Em trazer Bateria de escola de samba Estava no lado da uma morada com o seu molecado É A bateria de escola de samba Eles se comportam também Então, eles estão acompanhando Todas as escolas que estão aqui A gente fica muito feliz E eu queria prestar uma homenagem Porque se não fosse ele Deixar Eles não estariam aqui Então eu queria prestar uma homenagem Ao mestre Brinco Chamando o filho dele aqui Que ele vai ser Enredo Do Carnaval 2014 Lá em Na Alvorada Então a gente vai cantar Um pedacinho do samba enredo Carnaval 2014 Mestre Brinco Vem pra cá Pra quem não conhece É o Nene Canta aí, Nene Amigo de fé Pra ser um grande Pai com gado E a alma de um leão A tradição A rada Canta com amor Mestre Brinco Nosso Imperador Amigo de fé Pra ser um grande Pai com gado E a alma de um leão A tradição A rada Canta com amor Mestre Brinco Nosso Imperador Valeu Mestre Brinco É nosso irmão Nosso pai Muito obrigado Vamos subir o ibope do programa Raquel Nunes Por favor Vem chegando no sapatinho E vem Raquel E vem Raquel E o ibope vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Uma madrinha que dança é essa Que o povo fica todo mole Uma madrinha que dança é essa Que o povo fica todo mole Raquel Nunes Madrinha de bateria Que Nunca saiu da escola Nunca vai sair da escola Nunca vai ir pra frente De outra bateria Isso jamais vai acontecer contigo Não é Raquel? Assim esperamos Não, assim esperamos Não, não Isso não vai acontecer Como tu também Espero que tu não fique Por muitos anos Que nós possamos trabalhar Muitos e muitos anos juntos O Tom fez uma pergunta Pra mim Que Que eu não sei Eu não sei Colocar com palavras O sentimento que a gente tem Naquela hora Eu vou fazer a mesma pergunta pra ti Qual é o sentimento Porque eu sei que tu é uma pessoa envolvida Não somente com a bateria Mas em toda a escola Eu acho que se passa todo um trabalho de um ano A intenção é nós sempre fazermos o melhor Pra quem tá assistindo Em casa e pra quem vai até as arquibancadas Camarotes, frisas Mas não tem explicação Dói o pé Dói a cabeça A cabeça aperta A tua roupa fica te machucando A bateria Quando começa a fazer o esquenta Tu já te emociona Porque são 365 dias de ensaio A bateria começa a ensaia Exatamente em maio E termina no último dia de Síria A bateria ensaia A partir de janeiro, fevereiro Todas as terças e quintas Sem contar os ensaios de quartas e sábados Ou seja A gente quase dorme na quadra Então eu fico muito emocionada por eles Porque são 4, 5 anos seguidos em nota 10 E merecem Pra mim a melhor bateria do Carnaval de Porto Alegre Sinfônica Vermelho e Branco E eu acho que essa emoção Todos nós temos No momento em que entramos Dentro da nossa quadra Quem é imperador de verdade Esse ano vai certamente querer esse título Então a gente vai lutar muito pra ganhar E nós vamos dar o nosso melhor Eu, tu, os destaques da escola Diretoria, todo mundo Pra que possamos ser campeões Pra que possamos levar esse título pro povo Que esse ano vai nos apoiar Em função de nós estarmos com uma quadra pequena Em função de nós termos alguns problemas Até problemas que se tornam Que se fazem em volta do nosso Carnaval de Porto Alegre Mas a gente quer o apoio de todo mundo Tem em casa Pode visitar nossa quadra Podem ir lá Sábados à tarde Às sextas e quintas A bateria ensaia E às quartas principalmente Pra nos dar esse apoio Muito obrigado, madrinha Maravilhosa Valeu, valeu Obrigadão Braulio Eu confesso que eu fico Com inveja Quando a bateria vira, cara Dá vontade de chorar E eu não sou um cara Que não posso chorar Porque eu vou estar cantando Mas esse ano Se Deus quiser A gente vai fazer um grande trabalho E como Como a gente está Se preparando Pra que isso Que a Raquel falou Pra que isso Que tu estás falando Pra que eu estou falando Que a gente precisa ser campeão De qualquer maneira Porque a gente está sem quadra Faz dois anos que a gente é vice E a gente quer muito Esse título E isso No semblante das pessoas Principalmente o povo Que gosta da escola Está precisando disso Eu acho que o carnaval De Porto Alegre Está precisando Que a imperadora Seja campeã É É um clichê Nós não estamos Para brincadeira Nós vamos vir de novo Com quase duas mil pessoas São vinte alas São cinco carros São três destaques De cada função Três mestres de sala E porta-bandeira Três estandardes Três casais de fascistas Esse é o imperador Essa é a força E aquela força Da arquibancada Chega a me arrepiar Quando eu me lembro Realmente Tudo isso É em prol deles E para fechar Realmente esse trabalho Nós temos que ganhar O carnaval E aí esse apoio Que a Raquel pediu Que tu está pedindo Que o povo compareça Quarta-feira Na nossa quadra Ela está menor? Ela está Mas esse calor Vai nos ajudar muito mais Lá no dia primeiro de março Às quatro horas da madrugada No Porto Seco Para nós fazermos Um grande desfile E na certeza De terça-feira Ser uma alegria diferenciada Dos últimos dois anos Queria pedir para o povo Pessoal que gosta da escola Que ama a escola A gente precisa de vocês Dentro da quadra A quadra está pequena Não importa A gente lota Dentro da quadra E se lotar dentro da quadra E você não puder entrar A gente abre o portão A gente sai na rua O importante é que vocês Estejam lá conosco Apoiando Porque carnaval é feito Precisa de dinheiro Para fazer carnaval Só que se não se tem dinheiro A gente precisa de emoção A gente precisa que Você chegue na quadra E sinta Sinta conosco Todo o amor que a gente tem Que a gente está transmitindo Então vai para a quadra Mesmo que você ache Que não vai entrar dentro da quadra Curte na rua Mas esteja conosco lá Que a gente vai ser feliz Na terça-feira E vai se consagrar campeão É isso que eu peço para vocês Eu acho que É isso que todo mundo pede Então vão cantar o samba enredo Cantem o samba enredo conosco E vamos embora Muito obrigado Por estarem aí mais uma vez Conosco aqui no encontro do samba Vai ficando a minha escola Para vocês A escola do povo É a escola do povo Quem é da escola do povo Levanta a mão Quem é da escola do povo Levanta a mão Se joga nesse mar O cabalo desse mar Eu vou O meu povo cantar Sou imperador O clamor do mar vermelho Inflama Pra ver os personagens Esse clorista sem igual Feliz é o nosso caramal O meu povo cantar Sou imperador O clamor do mar vermelho Inflama Pra ver os personagens Esse clorista sem igual Feliz é o nosso Sonhando o navio Sonhando Viu o casado Seu destino Teruvis anunciaram Uma viagem Em nova morada O tempo passou Sobre as asas O anjo Perlito Libriano Chegou Chegou O peço foi a capital Os sonhos da infância Para o mundo despertar A terra do tio São Com a família Foi morar Aluno nos esteve Esse fofou Cenário americano Que fascina Desumbrante show Desenconta a dor Ao som dos sacos Lindo as melodias Você que está aí Cata com a jeje Vamos lá Aplaude a leve Vamos lá Omenas me aceitar E sim Olha ele ali No compasso dos caminhos Criador e criatura No décimo de dor Aplaude a paz Aplaude a ele Omenas me aceitar E sim Olha ele ali O compasso dos caminhos Criador e criatura No décimo de dor A cadência Da sinfone Pra você Vão me dar Vão me dar Vão me buscar Uma analista de magia Pra resolver o caos Da velhinha de tal vaquê É de voz de vida Certa de gloria É só mais quentiria Fazer parte da família Que simples patentino Vão me encontrar Chega aqui meu grupo de show Chega aqui meu grupo de show Chega aqui Seus braços inspirando Decoração Vamos cantar, vamos cantar Solta a voz e canta agora Fiel resistência De corpo e alma Na passagem Samando, samando Samando pra contar A sua história Essa história do povo Ruggindo no encontro de culturas Exaltando O quê? Ai Que meu povo cantar Só imperador O clamor do mato emelho Que fama Pra ver os personagens Esse cronista ser igual Felício é o nosso carnaval Que meu povo cantar Só imperador O clamor do mato emelho Que fama Pra ver os personagens Esse cronista ser igual Felício é o nosso Vamos lá Quem é da escola do povo Levanta a mão Quem é da escola do povo Levanta Vamos se jogar Se joga nesse mar Oh Levar no decimário Se joga Se joga nesse mar Oh Levar no decimário Eu vou Encontro de samba É já É pior Eu vou Eu vou Levanta Se joga no tema Eu vou Eu vou Estimular O que é Eu vou Eu vou